Fala rapaziadinha aqui do meu canal, hoje eu tô começando mais um vídeo e hoje é simplesmente o vídeo mais importante desse canal E eu já vou explicar pra vocês o porquê Hoje é dia 12 de outubro, dia das crianças e hoje eu decidi Hoje não né, há quase um mês eu decidi fazer uma doação galera E vem preparando muitas coisas pra fazer essa doação, pra ajudar as crianças que mais precisam e não tem condições Então eu separei alguma parte do meu dinheiro, do meu tempo Falei com meus pais, falei com a Pachá Alimentos e eles ajudaram Eu vou mostrar pra vocês o que a gente vai tá doando E a gente vai simplesmente sair pelas ruas de BH, aqui da cidade onde eu moro Fazendo essa doação, fazendo crianças mais felizes E se vocês querem ver esse vídeo galera, já chegam aqui se inscrevendo Se vocês puderem deixar o like aqui nesse vídeo, que vai ser muito legal e vai dar muito trabalho de fazer também Ajuda muito, se inscreve aqui, já chega comentando E vamos lá galera, se vocês puderem compartilhar esse vídeo também com seus amigos Com suas amigas, com seu pai, com sua mãe Com todo mundo que queira ver esse tipo de conteúdo, esse tipo de ajuda Que eu acho que é um vídeo muito legal da gente tá trazendo, da gente tá mostrando boas coisas Então já chega aqui galerinha, deixando likes, curtindo, se inscrevendo E é isso, vamos lá? Mano, eu já tô aqui no elevador, tô descendo com as coisas pro carro E olha só o tanto de coisa que tem Lá no meu carro né, já falei pra vocês, tem um tanto de brinquedo ainda Então vamos lá, essas caixas são bem pesadas galera, tem bastante coisa Então tá bem difícil de carregar sozinho Mas vamos lá que vai valer a pena Só de ver o sorriso de alguma criança hoje, eu já vou ficar bem feliz Galera, já tamo aqui partindo pra rua, tô aqui com o meu amigo Iago Ele vai continuar hoje com a gravação aqui pra vocês e também com a doação Então mano, vamos lá, só bora Que a criançada hoje vai ser mais feliz do que homem Rapaziada, a gente separou, olha só, várias coisas, vem cá pra gente mostrar mano Olha só, tem umas bonecas da Barbie Também tem uns chocolates que a galerinha tente muito Tem uns brinquedos diferentes E o mais importante pra mim é isso aqui ó Material escolar pra galera estudar Os meninos já começarem desde cedo Com aquela vontade de estudar Meu irmão também gente, separou minhas botas Tem uns brinquedinhos que eram do meu irmão, ele fez questão de estudar também Ele tem 4 anos só gente, meu pai separou ele e a gente tá ensinando ele também Igual eu fui ensinado né, a fazer esse tipo de doação que é muito legal E agora, vamos pôr isso aqui tudo dentro do carro Será que vai caber? Tô com medo mano, tá só eu e meu amigo aqui E a gente tem que pôr isso aqui tudo dentro do carro A gente pegou umas sacolas aqui E vamos ver se a gente consegue colocar tudo dentro do carro Vamos lá? Acabamos de colocar tudo aqui no carro Agora eu venho cá pra vocês verem como que ficou o carro Mano, olha só Foi praticamente o meu carro inteiro de doação mano O carro tá todo cheio E ainda faltou uma caixa Eu não sei onde pôr essa caixa Porque aqui dentro ela não cabe Simplesmente não cabe Tô tentando resolver o problema dessa caixa E a gente já vai sair pelas ruas aqui de BH Pra fazer essa entrega desses presentes E vamos ver né galera Eu acho que a criançada vai curtir muito E eu só espero que eles gostem muito, 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 muito Fala galera, acabamos de chegar aqui na comunidade E a gente tá simplesmente trazendo todos os brinquedos E a gente já avistou umas crianças aqui fora Então vamos lá começar a entregar Tomara que elas gostem Bora lá? Tudo bem? Com vocês? Oi Oi Eu vou pegar um com o meu irmão Que você tá na casa do pai dele Viu? Eu vou pegar um com o meu irmão Tá vendo? Vou pegar um com o meu irmão Ó Um brindes pra vocês De nada Deixa eu ver você Uma Barbie? Obrigada Ui, René Eu vou pegar um brinquedo E aí, beleza? Beleza Aí ó Deixa eu ver o que você ganhou A Barbie? Ó, que linda E aí, beleza? Toca aí Deixa eu ver, qual é a sua? Ó, bonita, hein? Aí fala pra ele, obrigada Nada Que linda Você é menino? Você é menino? Eu sou menino E uma matoca? Uma matoca é bom? Ixi Aí, deixa eu ver Tá doido Aqui Obrigada Aqui Pra você Você é menina, né? Você quer um brinquedo de menina? Deixa eu ver aí Não tem café Eee Obrigada Meu Deus Aqui Deu o meu lindo Tá cá E aí É jogadora? Ó Jogo 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 Que lindon Em Lindo Para você Ó Ó Falando body Vem Este menino Aqui Um carrinho, quem que é um carrinho? Viu Carrinho Aqui pra você Cadê gostou do brinquedo? Quem quer estudar? Quem você ganhou? Uma moto Uma moto? E uma caixa de picô Ó Acabamos de fazer a entrega pra molecada E acho que tá todo mundo muito feliz Tá feliz? Gostou do presente? Coisa boa Galera, já fizemos as entregas aqui Foi muito da hora A criançada já tá brincando ali com os brinquedos Deixa eu mostrar Os meninos já tão brincando aqui com os brinquedos todos E acho que foi bem legal, mano Deu pra todo mundo ganhar brinquedo Todo mundo se divertir Agora eles vão ter brinquedo, material escolar Hoje vai ter comida Então foi bem legal, né, Iagueira? Foi top, viu, irmão? Galera, acabamos de fazer a doação aqui A gente veio no campinho aqui de futebol do Morro das Pedras E, mano, foi muito da hora A criançada curtiu muito Agora a gente tá indo embora Eu, particularmente, tô com o coração, assim, cheio de novo Se vocês se inspirem nesse vídeo Usem ele como inspiração pra vocês também poderem fazer boas ações E ajudarem muitas pessoas, assim como a gente fez hoje É muito legal, é muito gratificante Não são só eles que ganham A gente também ganha muito Mano, chegamos aqui no McDonald's E agora a gente vai comer Porque eu e o Iagueira, a gente tá morrendo de fome São quantas horas, mano? Acho que agora são... Olha isso, galera São 10h15 da manhã E a gente vai simplesmente almoçar Porque, mano, dá muito trabalho pra fazer as doações Eu tive que carregar muito peso Tô muito cansado Acordei 7h da manhã Não tomei café da manhã Então resolvi dar uma pausinha aqui Pra comer E a gente vai continuar as doações só depois de comer Mas a gente já entregou muita coisa Galera, os meninos já estão muito felizes E a gente também já tá muito além Agora é só comer E voltar a fazer aquelas doações Não é não, Iagão? Claro Então é isso, eu refri, pai Pessoal, enfim, acabamos as doações A gente conseguiu entregar na rua aqui As últimas doações da Paxá Alimentos E eu queria agradecer eles, né? Vou deixar aqui o Instagram deles As redes sociais deles O site deles É uma empresa muito séria Muito bacana Que ajudou a gente a deixar tantas crianças felizes Pessoal, a gente não conseguiu gravar Tão bem essa última parte Que foi aqui na rua Porque tava muito corrida Acabava que a gente não conseguia entregar A câmera nossa descarregou Foi mó correria Mas o importante é que a gente conseguiu entregar tudo A gente conseguiu fazer crianças felizes Hoje, que é o dia das crianças Pra mim, nada é mais importante que isso nesse dia E o vídeo vai ficando por aqui, pessoal Muito obrigado a quem curtiu esse conteúdo Se vocês querem que eu traga mais tipos de conteúdo desse tipo Eu também adoro fazer esse tipo de ação Quem quiser ajudar nas próximas vezes Eu vou falar aqui no meu Instagram Então se você não me segue lá Já me segue lá também Também tem o meu TikTok Que você pode seguir lá Tô postando lá todos os dias Com muita frequência Tá bem legal É isso, galera Tamo junto Muito obrigado a todos vocês Que assistiram o vídeo até aqui Se você assistiu o vídeo até aqui Manda o que, Iago? Se inscreve no canal Curte Mas você vai ter que mandar uma mensagem Quem assistiu o vídeo até aqui Quem assistiu o vídeo todo Tem que mandar uma mensagem Pra eu saber quem assistiu o vídeo todo Escrever nos comentários Escreve o que, Iago? Escreve Iago Iago Escreve Iago Quem assistiu o vídeo até aqui E é isso, pessoal Valeu, tamo junto E é mais Salve